Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo, um vídeo de produção. Acabei de fazer uma encomenda e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas antes, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Me segue lá no Instagram, ateliadianafélix, tá? Sempre coloco as fotinhas lá das peças que eu tô fazendo aqui, que você consegue visualizar melhor, tá bom? Então, vamos lá pra mais um vídeo de produção. Eu já finalizei, na verdade, as peças estão todas prontinhas aqui, eu só vou mostrar pra vocês como ficaram, tá? Eu usei barbante número 6, agulha 3,5, e dessa vez foi na cor verde bandeira, tá? O vídeo anterior eu fiz no verde limão, e agora finalizei um kit de suplá, 4 peças e um trilho de mesa na cor verde bandeira. E eu vou mostrar agora pra vocês. Foram 4 suplás tradicional, tá? Aí, não tá o verde bandeira, tá uma cor mais diferente, porque, caso da câmera, tá? Mas é um verde bandeira, barbante número 6, tá? Então, foram 1, 2, 3, 4. 4 suplás. Eu fiz esse com 11 carreiras, porque é o que a minha cliente pediu nesse tamanho, tá? Mas, você consegue fazer esse tradicional um tamanho maior, tá bom? O tamanho que você desejar, dá até pra fazer um tapete com esse modelo aqui de peça, tá? Então, fica bem legal. Então, eu fiz 4, ainda vou fazer os arremates, embalar tudo direitinho, e vai junto com aquele verde limão que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E aí, fiz também um trilho de mesa, bem simples, mas eu achei que ficou muito bonito, ó. Fiz um trilho de mesa, ainda vou fazer os arremates, acabei de finalizar. Eu fiz com esse modelinho aqui, ó, de ponto tela, ponto bloquinho, né? Três pontos altos, duas correntinhas, pulo de base. E aí, fica nesse formato aqui. E fiz o acabamento simples também, só com pontos baixos, tá? Mas, aqui, você pode colocar um tassel, em cada espacinho, fica muito bonito também, tá bom? Mas, esse foi o modelinho aqui. O suplás tem quase 35 cm, tá bom? De diâmetro. Esse trilho de mesa ficou com 35 de largura e 90 cm de comprimento, tá? Ficou bem legal. Dá pra você fazer a disposição, que agora tá em alta, do trilho de mesa com o suplá, né? Com o jogo americano, tá bem alta, bem legal, fica muito bonito na mesa também, tá? Aqui, como é uma mesa pequena, vai dar pra fazer essa disposição aí, de colocar o trilho de mesa e o suplá também, tá bom? Então, lembrando, barbante número seis, esse é o verde bandeira, tá? E eu sempre uso a agulha 3,5, tá bom? Esse trilho de mesa, eu comecei com 63 correntinhas, pra ele ficar nessa largura aqui, tá? E aí, fiz o comprimento que eu queria, de 90 cm, e ficou muito legal, muito bonito. Vou fazer os arremates finais, embalar e deixar prontinho aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, é de ir acompanhar em mais um vídeo de produção, né? Não é um vlog, porque eu não vim trazendo passo a passo, nem nada. Já vim trazendo aqui pronto pra vocês. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Deixar esse comentário aqui pra mim, que é muito importante me seguir nas redes sociais, tá bom? Ateliê de Nato Félix, você vai encontrar em vários lugares, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.